e botando para o lado olha o motorista é doido ó tu é doido é mano olha só agora ficar aqui mesmo paradinha aqui esperando esperando mano esse bicho é doido esse motor olha o que eu falei descendo agora o caminhão olha o descendo perdeu puta que pariu perdeu o controle o caminhão meu deus do céu meu deus do céu olha só bicho meu deus do céu meu deus do céu e aí